Olá, galera! Galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você vai estar vendo esse vídeo, porém, tenho uma novidade pra contar pra vocês. Vamos nos mudar pra Alemanha. Sim, vamos nos mudar pra Alemanha, se Deus quiser e dê tudo certo, porque ele vai querer. Maurício saindo fazer um teste amanhã na Alemanha, e se ele passar até semana que vem, a gente já estará na Alemanha. Estou muito feliz, espero que dê tudo certo. Aqui na Polônia tá nevando muito, 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 muito mesmo. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas tá com muita neve, muita neve mesmo, coisa mais linda. E é isso, vou mostrar um pouco da bagunça que tá na nossa casa, porque agora começa aquela coisa, né? A gente tem que botar tudo em caixa, ver o que presta, o que não presta, o que a gente vai levar, o que não vai levar. E era isso, tô com essa cara de sono porque acabei de acordar. Ó, aqui já tem uma mala com uma bagunça, aqui tem mais bagunça. Ali a gente já tirou algumas bagunças. Nem arrumei minha cama, galera, porque eu vou botar a mala aqui, aí vai bagunçar, vai ficar sujo. Aqui que tá o grande problema, hein? Aqui, olha a zona. Olha a zona. E o outro aqui já tá querendo, tá vindo fazer. Ali tem um pouco de roupa, aqui tem um pouco de roupa. Aqui acho que não tem mais roupa. Lá tem bagunça, mala, mala, cabelo lá na janela. Ali naqueles sacos de lítio são roupas que a gente vai doar ou vai fazer o brechó, enfim. Ainda a gente não sabe. E era isso, ali tem um jack querendo aprontar, né? Que adora fazer xixi dentro das coisas. Seu bicho safado. Coisa mais linda da mamãe. E era isso. Agora eu vou começar a fazer a mala aqui do Maurício, porque amanhã ele tem que estar no aeroporto às sete da manhã pra embarcar às nove. Então a gente vai ter que sair bem cedinho. Acredito que eu vou ter que levar ele. Então a gente vai ter que acordar umas cinco da manhã. Deixa eu arrumar aqui a câmera. pra conseguir ir pro aeroporto. E era isso. Então agora eu vou começar a fazer as malas pra nossa mudança. A gente ainda não sabe ao certo o que é como que a gente vai fazer. Porque é de carro. Da cidade que a gente tá até a cidade da Alemanha que a gente vai morar, são oito horas e meia. Então, só que o nosso carro é alugado aqui. E a gente não vai conseguir, tipo, ir com esse carro pra lá. Então a gente não sabe ainda o que a gente vai fazer. Porque não tem como levar essa bagunça toda de avião. Tipo, é muita coisa. Tem panela, tem jogo de prato, copo, essas coisas assim. E é, tipo, inviável levar, né, de avião. Até porque a gente vai ter que pagar muito. Então às vezes compensa mais alugar um carro e a gente ir de carro. Provavelmente a gente vai fazer isso. Vai pegar um carro aqui, tipo, no aeroporto aqui e deixar o aeroporto de lá. Um carro grande, que caiba, tudo. É ótimo, né? Então eu vou mostrar pra vocês um pouco da bagunça que tá, que é a dica que eu vou fazer, né? Eu vou criar essa bagunça aqui. E quando ele chegar, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Eu já coloquei algumas coisas dentro de mala. Porque ele vai amanhã e vai ficar, tipo, vai fazer testes, né, no time. E se Deus quiser, ele vai passar. Então esses testes, ele já precisa ter roupa de treino, roupa pra sair, pra assinar contrato, da nanã, aquela coisinha toda. E era isso, tá? Era isso. Vamos lá, vamos arrumar as coisas. Eu odeio arrumar mala, mas faz parte, né? Olá, personas! Então, hoje é terça-feira. Estou aqui com mais uma mala. Ui, quase que eu caí. Miau! É, o Maurício tá na Alemanha fazendo teste. Ele já passou no primeiro teste. Graças a Deus! Agora já coloquei aqui mais uma malinha com mais coisinhas. Aqui tem um saco de roupa de... Que eu falei que era pro brechó. Eu coloquei ele dentro daquele saco de lixo. Aí coloquei as minhas coisas aqui. Aqui já tem aquela mala pronta. Não sei se vai dar pra ver. A malita já tá pronta aqui. Ali tá a coisinha do Jack. Eu coloquei essa caminha de viagem pra ele se acostumando. E aí é isso, ó. Aqui, tô mostrando o Jack pra vocês. Aqui já tá um pouco menos bagunça. Coloquei aqui as roupas do brechó também, que eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês. E aí agora, aqui na cama, eu vou colocar essa mala do Maurício. Que tinha mais roupa dele, pra colocar as outras roupas que estão ali ainda. E é sobre isso. Né, Jack? Então vamos lá, vamos colocar mais um pouquinho de roupa nessa mala. Galera, eu comprei um saco de sei lá quantos litros. Mas é gigante. Cabe eu aqui dentro. Literalmente. Sério. Ele é quase a minha altura. Ó, tá no chão até aqui. Gigante. Vou colocar os sapatos aqui dentro. Aqui é uma parte deles. Eu vou colocar eles nesse saco. E aí eu vou lá mostrar os outros pra vocês. Então tá. Vou lá pro outro agora e vou mostrar pra vocês. Ó, aqui tá os calçados. Maurício já levou alguns. Mais. Aqui tá os meus. Ali embaixo. E aí temos ele que a gente tá usando, né? E é isso. Eu vou colocar eles na... Já é um saco. Vou deixar esse aqui e pronto. Ó, tem todos os meus saltos aqui. E é isso, né galera? Vou mostrar pra vocês como que tá a bagunça aqui e atualizações. Já tirei tudo das gavetas aqui. Coloquei aqui em cima. É... Essas coisas que estão aqui jogadas vão ser que eu vou usar agora nesses últimos 3, 4 dias. Pra depois jogar fora porque tá acabando. Aí... Ali botei todos os calçados, as outras roupas, a mala. Meu patins. Aí aqui, ó... Vou mostrar pra vocês. Maurício já não tem mais nenhuma roupa. Eu tenho que pegar os cabides só. Cadê? Aqui. Botei os meus comédios, todos. Aí aqui coloquei os... É... Eu tenho umas coisinhas, tipo, que a gente comprou de decoração. Ó, tem ele dentro. Aí eu tenho que tirar as decorações agora de Natal, que estão ali. E ver onde eu vou enfiar, pra falar a verdade, porque eu não faço ideia. E é sobre isso. Essa mala aqui vão os equipamentos de... É... A pistola, a bota, o tenso. Ali vai essas coisas. E aí eu vou pegar uma caixa pra tirar as coisas de Natal. E já colocar dentro. E era isso. Agora é real oficial, vamos nos mudar pra Alemanha. Maurício passou em todos os testes, já assinou o contrato, já assinou tudo o que precisava. Agora é oficial, galera. Hoje é quinta-feira. Tô muito feliz, muito feliz. Já hoje de manhã já fui comprar caixa pra colocar restas numa aveira. Eu acredito que eu vou ter que ir de avião no sábado pra lá. Ainda a gente não sabe como que vai ficar. Porque a gente vai ficar no hotel lá na Alemanha. Desse dia, que agora, né, o Maurício já tá lá. Mas agora, a partir do momento que eu for, a gente fica no hotel até começo de janeiro. Quando a gente vai organizar a casa pra ir e poder morar. E tamo assim, tamo nessa loucura. Eu vou mostrar um pouco pra vocês. Eu tô muito feliz, acabei de saber realmente da novidade. Que realmente tudo ficou certinho, se concretizou. Maurício já foi treinar hoje de manhã. Tô assim, ó, vendo estrela. Muito feliz, de verdade. Ó, aqui é minha bagunça que eu lavei as coisas que tá ali. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Comprei a caixa, comprei a caixa. Preciso de um tutorial pra aprender a montar? Preciso de um tutorial pra aprender a montar a caixa. Tá um saco ali, outra caixa aqui. E é isso, agora eu preciso do tutorial pra aprender a montar uma caixa, gente. Não tô sabendo montar uma caixa de papelão. E é sobre isso. Tá a bagunça, lá tá o Jack. O cara vai vir hoje. Chamei um cara pra higienizar o sofá. Ele vai vir hoje à noite. Higienizar o sofá. Deixar o sofá limpinho. Né? Porque o outro lá mijou. E... A gente... Já tirei algumas coisas ali. Vou terminar de arrumar a cozinha. Minha máquina tá pitando. Porque aqui, né? Tá uma outra zona, olha ali. Máquina de lavar. Deixa eu desligar. E ali é a máquina de secar. Então, tô lavando tudo que eu consigo hoje. Pra deixar as coisas limpinhas, né? E... Era isso, galera. Agora eu vou descobrir como é que montam uma caixa de papelão. Que eu ainda não descobri. E colocar as coisas que precisa dentro dessa caixa. Tá bom? Fechou! Hello! Oi, gente! Vou continuar aqui o vídeo pra vocês. Hoje é sábado. E eu vou viajar amanhã pra Hamburgo. A gente resolveu fazer um... Bolar um planinho ali pra conseguir fazer tudo se encaixar. Ontem, fiquei com dor de cabeça de preguiça. Quase não consegui arrumar nada. Então... Mas hoje de manhã eu já consegui terminar de arrumar algumas coisas. Vou mostrar pra vocês como é que ficou tudo. Jack! Pô, o Jack acaba de fazer xixi aqui no meu quarto, véi. Ele tá impossível. Porque uma hora ele desviajou. E aí, ele fica assim. Quando eu saio ou quando uma hora ele sai e fica só um... Ele fica insuportável. E ele faz xixi em tudo. E ele quer mostrar que ele... Tipo, ele fica xoxinha assim, sabe? Tipo, ele fica chorando pelos cantos. E fica fazendo xixi em tudo. Só pra mostrar que tá com saudade. Que sente falta, sabe? Ele faz isso, tipo, quando eu tô olhando. Justamente pra eu brigar com ele. Brigar não, mas tipo, pra eu perceber. Enfim. Vamos voltar ao assunto. Eu vou amanhã. A gente bolou um planito. Pra dar tudo certo. Eu vou amanhã com algumas coisas. Com alguma mala. Aí eu vou deixar lá. A gente vai... Não vai pra... A gente ia pra Portugal assistir. O Circo do Soleil. Eu tô chorando. Porque eu queria muito assistir. É um sonho meu. Assistir o Circo do Soleil. E é com patinação no gelo. Ainda por cima. Então... Bem triste. A gente tinha comprado a ingressa pros dia 25. E não vai conseguir ir. Por conta de... Né? De tudo isso. Vai ficar muito corrido. Então o que vai acontecer? Eu vou pra lá amanhã. A gente já tá procurando apartamento. Pra... Pra morar. Enfim. Pra... Viver. Né? Nesse período. A gente fica até dia 23. Que é o último treino do Maurício lá. E aí treina 23. A gente vai alugar um carro lá por mês. E a gente vai vir com esse carro pra cá. Então a gente vai vir pra... Pra Polônia. Pra Radon. Pra buscar o resto das coisas. A gente vai passar 24 aqui. E volta só dia 25. Aí a gente volta dia 25 pra lá. Se Deus quiser a gente vai achar um apartamento já pra morar. E já levar as coisas todas pra lá. Pra... Pro nosso apartamento. E levar o Jack. Porque o Jack não vai poder ir comigo amanhã. Pelo simples fato de que a vacina da raiva dele tinha vencido. É... Em outubro. E eu não sabia. Eu achei que tava tudo certo. Porque a gente tinha ido em agosto, setembro com ele no veterinário. Tava tudo bem. Tava todas as vacinas certas. Tudo certinho. Não sabia que ela vencia em outubro. Senão não tinha nada vacina antes. E por isso ele precisa ficar em três semanas de quarentena. Então ele só poderia ir viajar de avião dia 5 de janeiro. E como eu não vou ficar até dia 5 de janeiro com o meu cachorro aqui e eu lá. Eu decidi que a gente vai agora tentar achar as coisas. Já levar duas malas. E aí a gente vem de carro. Porque são oito horas de carro. Pega as nossas coisas que estão aqui. E aí a gente leva pra lá. E leva o Jack com a gente. Porque de carro não vai ter problema nenhum. Então aí se Deus quiser. E dê tudo certo. A gente botar nossas coisas. A gente já vai estar morando lá. Dia 25, 26. E as nossas coisas meio que organizadas. Mas vamos estar bem cansados. Vai ser uma correria bem grande. Mas acredito que no final vai dar tudo certo. Tudo bem. E vou mostrar um pouquinho pra vocês da bagunça. Tirei as coisas daqui do chão já. Que eu quero passar um aspirador aqui hoje. Deixei as minhas duas malas. Que eu vou levar as três na verdade. A pequena e as duas malas grandes. Já peguei o cobertor da casa mesmo. E guardei o meu. Jack aqui, ó. Vem, Jackinho. Aí, aqui é o quarto que tá a zona, né? Ó, tá ali as sacolas que a gente faz essas coisas. Aqui tem mais mala. Lá tem mais. Aqui tem mais. Aqui é coisa da cozinha. Roupas pra doar que estão ali. Vem, Jackinho. Vem, vamos pra lá. Vou mostrar o resto pra eles. Vem, cara. Vou mostrar o resto. Ó, aí ali no quarto já tá tudo meio organizado. Só fechar as malas. Aqui, eles já fizeram a higienização do sofá na quinta-feira à noite. Eles limparam todo o sofá. Fizeram toda uma limpeza profunda ali. Com aquelas máquinas e tal. Aí lá tem a comida que eu vou levar pra um amigo do Maurício que mora aqui também. Pra não ter que jogar fora. Aí a caminha do Jack eu tirei dali do quarto pra eu conseguir limpar. Aqui tem lixos que eu tenho que descer com eles. Eu já tinha mais aqui. Eu já desci com um pouco. Agora eu tenho que levar o resto. Sei que são suplementos e coisas que a gente usou pro treino. Aqui já tá tudo meio pronto. Só deixei o que eu vou usar ainda pra fazer o meu ovinho, o meu almoço. As comidinhas ali que eu comprei. Lavar a loucinha, que tinha meu cafezinho. E é isso. Ó, tá nevando bastante hoje. Impossível sair de carro porque tá nevando muito. O dia inteirinho. Desde ontem tá nevando, na verdade. Então o carro deve estar atolado até em cima de tanta neve. Tem que falar a ver até. E é isso. O que eu vou falar pra vocês. É isso. Amanhã eu mostro tudinho, tá? É a minha partida pra Hamburgo. Eu vou fazer uma conexão na Suíça. Porque o voo direto estava extremamente caro. Mas tudo bem. Tô bem triste porque a gente não vai conseguir pro Circo de Soleil. Mas ia ser um gasto e um transtorno que não ia funcionar. E a gente tinha programado. Já tinha comprado uma passagem, inclusive, muito barata. Pra ir pra Barcelona. A gente ia daqui pra Barcelona. E de Barcelona a gente ia pra Lisboa pra fazer... Pra assistir. Mas como isso não vai acontecer... Mas faz parte da vida, né, galera? E é sobre isso. Até o próximo vídeo.